O Governador Flavidinho instruiu o Maranhão, todo mundo já sabe, mas estamos aqui para mostrar o Maranhão de verdade. Aqui é o que não aparece na propaganda do Governador Flavidinho. Estamos aqui na MA 342, que ligue até do meio a cidade de Moção. Eu estou aqui com uma palha de coco para fazer o que? Um balizamento. Olha só esse absurdo aqui na cabeceira da ponte. Olha só, podendo causar um acidente, cair aqui nessa vala. Eu estou usando aqui essa palha de coco para poder balizar. Para balizar a vala, o buraco, aqui na cabeceira da ponte. Deputado Eto, todos os dias nós acreditamos e lutamos para o Maranhão melhor. Estamos aqui para denunciar o descaso do Governador Flavidinho, que tem destruído o Maranhão. E ainda quer, de prêmio, ser senador da República. Isso é um absurdo. Rodovia 342, que liga a pé do meio a cidade de Moção. Governador Flavidinho, crie vergonha na cara. Governador Flavidinho, tem destruído o Maranhão e tem colocado na propaganda mentirosa, na propaganda do Maranhão, o Maranhão que não existe. Olha o absurdo, ó. Dizemos aqui o balizamento para que os carros não caiam neste buraco. Deputado Hélio, diretamente aqui da rodovia MA 342, que liga a pé do meio a cidade de Moção.